O movimento Slow Food, ele surgiu, foi criado na Itália, final dos anos 80, e na verdade ele surgiu mais como uma resposta às coisas que estavam acontecendo no mundo naquele momento, e que continuou acontecendo no mundo hoje, que é a questão do modo de vida que a gente está vivendo nessa sociedade de consumo, e principalmente relacionado à alimentação. Então, Slow Food, vocês podem ver que tem uma contraposição muito forte com Fast Food, que é um pouco essa ideia. Então, é uma oposição e uma proposta diferente de fazer as coisas, que leva em consideração vários fatores que não são apenas o sabor ou o produto final. Então, o que a Slow Food propõe? A Slow Food tem alguns conceitos interessantes que ela pretende olhar para uma visão mais ampla, realmente, e que passa por vários links da cadeia de produção, ou seja, desde o produtor, passando pelo meio ambiente e terminando no prato e na maneira como a gente come. Eles têm um conceito, são três aditivos que eles usam, que eles falam que é o alimento bom, justo e limpo. O que quer dizer essas três coisas? O alimento bom é um alimento bom de sabor, de qualidade, então ele tem um aspecto bonito, ele é gostoso, ele é saboroso. Ele é limpo não no sentido higiênico da coisa, mas no sentido de ecologia mesmo. Ele é produzido de uma maneira não poluente ou não agressiva. E ele é justo porque ele tem preços justos, tanto para a pessoa que produziu esse alimento, quanto para o consumidor final. Vamos fazer uma contrapartida com gastronomia, por exemplo. A gastronomia, ela se ocupa exclusivamente do resultado final, do prato. Então, ela está preocupada apenas com sabor, técnica, estética, visual daquilo que você está comendo. É a arte da comida. A ecogastronomia é um pouco mais ampla, ela olha para vários aspectos. Então, ela olha como aquele alimento foi produzido, se foi produzido de uma maneira amigável para o meio ambiente, se o produtor que produziu aquele produto está recebendo um preço justo pelo trabalho dele, se aquilo é um produto local, se ele foi importado, percorreu muitas distâncias, consumiu muito combustível durante o seu deslocamento. Então, todos esses aspectos são importantes para as pessoas que são envolvidas no movimento Slow Food. Então, elas olham isso. E é realmente uma resposta ao método de viver que foca muito em resultado, né? Então, foca muito em resultado e em preço. O fast food faz o quê? A única preocupação com o fast food, as duas únicas praticamente, são gosto e preço. E contanto que essas duas coisas estejam satisfeitas, nada mais muito importa. E o Slow Food tem uma questão muito mais ampla, realmente, de se importar com toda a cadeia. E realmente, hoje em dia, faz muito mais sentido a gente encarar as coisas desse jeito, porque os fatores não estão sozinhos. Então, quando você come um alimento, é muito importante você saber como ele foi produzido. Não apenas quanto ele custa ou qual o gosto dele, mas se aquilo foi produzido de uma maneira saudável, respeitando o planeta, respeitando o produtor. É um movimento bastante amplo e está muito em sintonia com alguns dos movimentos que acontecem hoje em dia no planeta. Hoje em dia, não só a comida, não só o jeito que a gente come, a gente passa a comer de um jeito muito esquisito, que a gente come na rua, a gente come andando, a gente come no carro, a gente come na frente da televisão. Então, todas essas maneiras de comer acabaram afastando a gente de uma tradição onde a comida era o centro de uma situação social. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? A família, os amigos, os vizinhos, todos reunidos em volta da mesa. Isso é uma das coisas mais antigas que existe na história da humanidade. A comida servindo como ponto de encontro, como ponto de união. E no minuto que a gente passa a comer no carro, a comer na frente da televisão, a comer na rua, essas coisas desaparecem. Então, uma das coisas que o Slow Food também atenta, ele tenta resgatar, são esses momentos de convivialidade. São essas situações em que você está não se alimentando para sobreviver, mas comendo socialmente, para estar junto, formando laços, estreitando relações, desenvolvendo cultura e tradição. Você pode falar de cozinha de produto, você pode falar de produto orgânico. São todas terminologias que, de alguma forma, o Slow Food acaba olhando para esses termos, para essas terminologias. E elas cabem dentro do movimento. Só que o movimento Slow Food é maior do que essas terminologias. Então, ele não é só um movimento de comida orgânica, ele não é só um movimento de cozinha de produto. Ele é amplo, porque ele olha desde a produção até a maneira como você come. Então, é uma coisa um pouco maior. Mas todos esses conceitos cabem dentro e estão em consoância com esse projeto, com esse tipo de... com as ideologias do Slow Food, que é focar na qualidade, no prazer sensorial, na maneira justa de ser produzido. Essa questão da distância que os alimentos, ou os produtos, ou todas as coisas que a gente consomem, percorrem. Existe até uma palavra e um movimento específico para isso, que chama locavorismo, que é você consumir o que está perto de você. Ou seja, você tem que privilegiar os produtos de perto e não consumir coisas que vêm importadas, trazidas de avião, de navio do outro lado do Atlântico. E, obviamente, isso está muito em consoância com o que o Slow Food fala, né? Porque ele está tentando resgatar várias maneiras tradicionais da gente se relacionar, inclusive, com o alimento. É ótimo a gente comer uma fruta importada da Malásia, super divertido. Mas a gente precisa se perguntar também, de certa forma, o que isso faz? O que isso faz para o planeta? O que isso faz para a gente? O que isso faz com os nossos produtores locais? Então, eu acho que é um assunto muito válido. Acho que todo cozinheiro, toda pessoa que consome, cozinha, deveria pensar mais nisso. Porque, além do mais, é uma maneira de você consumir coisas mais frescas, mais baratas. Justamente por você consumir o que é local, você acaba restreitando laços com comidas tradicionais, que pertencem à sua história. Que é uma coisa também que se perde, acaba se perdendo por conta da globalização e da questão da homogeneização, né? Que todo mundo faz tudo igual. Então, hoje em dia, a gente quer se alimentar do mesmo jeito que se alimentam os americanos. A gente quer viver do mesmo jeito que vivem todo mundo. E nesse processo de homogeneização se perdem riquezas inestimáveis, como a cultura local e receitas locais, ingredientes locais. E a gente dá valor, incentivar esse tipo de consumo é extremamente importante.